Fala aí galera, tudo beleza? Com vocês, manos e maninhas aqui do canal, aqui que fala que é a Ravel Lemos. E hoje galerinha estou aí com a parte 8 aqui da série de Evil Simulator, beleza? Aqui no canal. Mais anjo, já deixa aquele like marotão, beleza? No vídeo. E também se inscreva, também se inscreva-se no canal, beleza? Se você ainda não foi inscrito, galera, porque é muito importante para mim. E galera, olha o que aconteceu. Mano, na hora que estava gravando, tudo certinho, eu fui lá e apertei nem cancelar sem querer, mano. Aí eu já estava no meio do caminho, né? Aí eu pensei assim, putz, mas se eu voltar, né? Ele vai ficar ruim demais, né? O vídeo começar tudo de novo. Então galera, vai ser, o vídeo vai ser curtinho, tá? O vídeo vai ser de, 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 acho que 6 minutos, tá? Vamos ver. 6 minutos, tá? Mais ou menos, eu acho. E aí galera. Então galera, foi, foi isso aí, né mano? Fiz aí o que aconteceu, eu cancelei, apertei sem querer, né? Para cancelar, eu fui, aí, botar o botão para virar o ônibus. Fizinho aqui, ó, de virar o ônibus. Fui lá, não viu o bichinho, né? O bichinho tinha desaparecido, tinha desaparecido da tela, né mano? E aí, eu não tenho fome, né? Falei. Esse movimento, né? A partir do que eu tenho que ficar, assim. Vamos lá, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Nogou, galera, deixando, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, né? Olha só, galera, a gente já chegou aqui em Araxá, né, mano? A gente já chegou pra galera, em Araxá já, mano. Então foi rapidinho aí o vídeo, né, galera? Foi rapidinho, né, mano? Como vocês podem ver, foi rapidinho, né? Deixa eu ver aqui, ó, dois minutos, né? Dois minutos de gravação, galera. Não pode ter não, filho. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera, o vídeo ficou por aqui, beleza? Não mais que vocês tenham gostado e falou!